e hoje citroen c4 ret 1.6 motor 1.6 esse mesmo motor equipa também a linha 307 tá com pequenas modificações ok esse aqui tá bem novo tá bem legal ok aqui do lado você vai ver a bsm embaixo da bsm eu tenho os maxi fusíveis bem ali embaixo você tem que tirar esse parafuso tirar todas essas tomadas soltar essa trava lateral uma outra trava que tem aqui outra que tem aqui e puxar para cima quando você puxa para cima aí aparece os maxi fusíveis que alimenta a direção eletro hidráulica alimenta bsi alimenta todo o sistema elétrico do carro falha lá embaixo falha geral ok então nós vamos aprender hoje um teste bem simples usando multímetro para testar basicamente a bobina do carro então primeira tarefa é tirar a tampa óbvio né vamos tirar aqui são 5 ou 6 parafusos né em geral 6 parafusos né a tampa do 307 também é a mesma coisa ok então vamos tirar aqui ok já fizemos um já soltamos um pouquinho né os parafusos ok soltando existem vários testes que a gente costuma fazer só que com equipamentos avançados esses equipamentos avançados você pode conseguir até no aliexpress lá as ferramentas é muito barato como esse jogo de ferramenta que eu tô opa que eu tô usando agora né que é esse aqui com esse jogo de catraca você paga bem baratinho você paga aí 100 cento e poucos reais você compra as ferramentas necessárias para poder mexer e até aparelhos de teste tá vou mostrar alguns tipos de aparelhos de teste os mais sofisticados e os mais simples que também dá para testar esse sistema então vamos tirar aqui a capa aqui agora eu tenho as duas tomadas de vácuo que vai para o tbi ok essa mangueira é bem chatinha essa aqui vai para o canister essa de cá ok ela vai para o canister e essas duas aqui vai direto para entrada ali do tbi costuma passar muita sujeira de óleo aqui tá quando a junta já tá ruim porém nesse caso aqui eu coloquei um anti-chama do fiat aqui dentro isso impede que passe óleo lá para dentro do tbi ou na válvula de canister existe um vídeo meu você procura aí na lentinha você entra no meu canal entra na leitinha na lentezinha que aparece aí clica lá e digita é anti-chama eu não me lembro como que é o tal título anti-chama c4 eu acho que que tá isso aí ok vamos retirar aqui agora você aperta para dentro aquela parte amarela ok vamos ver se a gente dá um zoom